É, ele tá todo... Ok, Lauren, fica aqui. Eu vou tentar fazer ele vir pra cá. Segura. Ah, pegamos, pegamos. Não, espera. A corda tá na boca dele. Quando as pessoas pescam e não recolhem os restos depois, isso representa um risco pra vários animais selvagens. Essa era a maior parte. Olho na cauda dele. Pode soltar, pode soltar. Vai pra casa. Ele tá livre. Vai pra casa.